Não encontrei na minha história Magia para tocar Achei que tu não eras Quem eu queria amar O ar brilha tanto que cega no meu mar O teu ar entra em mim e agora sei que és tu És a lua do meu mar, o meu olhar Se és tu por quem eu quero chamar Estou aqui pra te dizer Tu és meu e quero te ter Estou aqui, eu tenho de te dar Tudo o que há em mim Estou aqui, eu quero brincar És o corpo que me faz sonhar E eu tenho de te dar Tudo o que há em mim Tudo o que há em mim Tudo o que há em mim Um lugar onde escondo magia pra te dar Sem pensar O teu alma que feriu por ti Eu navego sem saber se vou perder É por ti Que dou tudo e muito mais Estou aqui pra te dizer Tu és meu e quero te ter Estou aqui, eu tenho de te dar Tudo o que há em mim Estou aqui, eu quero brincar És o corpo que me faz sonhar E eu tenho de te dar Tudo o que há em mim 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 Estou aqui pra te dizer Tu és meu e quero te ter Estou aqui, eu tenho de te dar Tudo o que há em mim Estou aqui pra te dizer Estou aqui pra te dizer Tu és meu e quero te ter Estou aqui, eu tenho de te dar Tudo o que há em mim Estou aqui, eu quero gritar Estou aqui pra te ter Estou aqui pra te dizer Estou aqui pra te dizer E eu tenho de te dar Tudo o que há em mim 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 Estou aqui pra te dizer